Vai ser o melhor dia de hoje Vai ser divertido para sempre Porque quando estamos juntos Cada dia é um bom dia de hoje Me deu um branco total, marquei três coisas ao mesmo tempo! Eu tenho que andar de patins com a Shorn, fazer compras com a Layla E dar um trato nos cães com a Chrissy Mas olha só, patins todos! Oh, Polly! Topa uma corrida em volta do parque? Topo! Você veio! Eles não são incríveis! Super! Ei! Será que você pode escovar esse cachorro enquanto eu dou banho nesse? Mas claro! Eu ganhei! Agora quero te mostrar um truque Quer tentar? Claro! Você gostou? Adorei! Você ficaria demais nesse aqui! Experimenta! Eu vou pegar outros modelos! Esse aqui precisa de tosas! Polly! Oi! Aquilo foi radical! Eu nem vi aonde você foi! Eu quero arranhar o céu também! Polly! 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 Espera um pouco! Não! Meninas, tenho que fazer uma confissão! Três compromissos? Desculpe se arrumei confusão! Na verdade, eu acho que funcionou perfeitamente! Olhem! Emipperio! Permenалиار 19 new dogs Polly! Próximo dia! Bem por aí! O que é isso?